Tá aí pessoal, agora eu vou mostrar como ficou por dentro esse hambúrguer, olha só que maravilha, ó, ó, vou abrir para vocês verem, olha isso pessoal, que delícia, tenho certeza que vai bombar aí no Fácil Venda, vale a pena vocês fazerem. Bom pessoal, para fazer a massa do nosso hambúrguer, nosso salgado hambúrguer de lanchonete simples, eu tenho aqui 500 gramas de farinha de trigo, já vou colocar aqui ó, na minha farinha, meia colher de sopa de sal, é uma massa aí que dá para fazer aí uma infinidade de salgados de massa fermentada, Colocando aqui ó, duas colheres de sopa de açúcar, 20 gramas de fermento biológico seco, tá? Dependendo da temperatura aí, se tiver um tempo calor aí, onde você está fazendo, você pode diminuir essa fermentação para apenas 10 gramas, tá? Olha, misturei aqui, se você for fazer com fermento fresco, você pode colocar aí de 30, dependendo também da temperatura, você pode baixar para 20 gramas o fermento fresco. Misturei os secos aqui pessoal, 25 ml de óleo, um ovo inteiro, coloquei aqui, e agora vou colocar água a temperatura ambiente, aos poucos, tá? Olha, só até o ponto da massa, mas eu vou deixar lá tudo na medida certa para vocês, lá na descrição do vídeo. Pronto. Assim que ela capturar bastante aqui a farinha seca aqui, eu já começo a trabalhar com as mãos. É importante pessoal, se você tem uma maceira que aguenta peso de massa, você vai bater ela até aproximadamente o ponto de véu, mesmo serve para maceira, tá? Vou fazer ela manualmente, só vai na mão, nós vamos sovar aí de 10 a 15 minutinhos, tá? Eu só começo a contar a sova depois que eu jogo na bancada. Aqui, eu ainda estou misturando essa massa, ó. Assim que ela capturar toda a farinha seca aqui, ó, eu vou jogar agora. Um pouquinho de farinha solta. E aí, eu vou fazer esse processo aqui, ó, de 10 a 15 minutinhos. Se for, preciso colocar um pouquinho mais de farinha na hora da sova, para ela não grudar aqui na bancada, mas é só o suficiente para você sovar, tá? Não precisa mexer na consistência da massa, que ela está muito boa. Eu já volto com vocês com a massa sovada e para os próximos passos. Pessoal, após sovar a massa, ó, ela ficar lisinha assim, nós vamos fazer agora. Eu vou partir ela em porções de 80 gramas, tá bom? Você usa uma balança, é ideal você ter uma balancinha aí. Se você não tem balança, né, pessoal, para o fácil venda já fica um pouquinho mais complicado. Mas aí, uma dica é você fazer isso aqui, ó, vai fazer um rolinho, que você vai ter aproximadamente. Aí você vai medir assim, ó, dois dedos, dependendo da grossura do rolinho, e vai cortar. Ah, ficou grande demais, vou botar um dedo só, ó, ficou pequeno, dois dedos, entendeu? Vai medir assim, você vai ter aproximadamente a sua medida certa. Mas, te aconselho para o fácil venda, você adquirir uma balancinha aí para fazer esse controle, tá? Vou dividir a minha aqui e já volto. Após partir as massas, pessoal, você vai boleá-las, ó, que aí sim nós vamos deixar ela descansando aqui, uns 10 a 15 minutinhos, tá? Antes de abrir o salgado. Tampadinha para não ressecar, é muito importante. Ó, o que eu faço? Para ela soltar fácil, você vai covilhar um pouquinho, local onde você vai deixar ela descansando. E aí, ó, dá bastante espaço entre elas. Isso é muito importante para ela, depois você trabalhar com ela. Vou tampar aqui, pessoal. E já já eu volto. Pessoal, após o descanso da massa, ó, elas dão uma leve fermentada, o que eu vou fazer? Eu vou abrir ela. Pode ser com rolo, mas ela fica tão fofinha que dá até para abrir. Assim. Ó. Você vai abrir um disco, aproximadamente, uns 15 centímetros, para caber o hambúrguer e as outras coisas que você vai botar aqui. No caso, como esse é um hambúrguer simples, então o que eu vou fazer? O hambúrguer simples só vai levar, pessoal, ketchup aqui na base. Ó. Mussarela. E o hambúrguer que já vem, né, eu passei ele, no caso, na frigideira. Pessoal, a dica para o seu hambúrguer ser um hambúrguer gostoso aí e vender muito, é você esquentar a frigideira, só selar ele de um lado e do outro. Não deixa ele secar, entendeu? Para não ficar esturricado, tá? Ele tem que ficar suculento. E depois, ó, você vai medir o meio aqui, vai trazer as massas, segura bem na pontinha, pessoal, para não vir muita massa. Ó. Vai trazer as massas todas para juntar aqui em cima. Ó. Juntou, você vai apertar. E pronto, já virou. Tá pronto o seu hambúrguer, vai colocar na assadeira untada com óleo, tá? Eu vou arrumar todos os meus hambúrguer aqui e já volto já para fazermos, é, falar sobre o próximo passo. Tá aí, pessoal. Olha, os hambúrgueres já estão todos modelados aqui, ó. Já na minhas assadeiras untada com óleo. Agora eu vou levar ele para fermentar, tá? É, assim que ele, eu vou marcar o tempo, é, o tempo aqui. Assim que ele estiver no ponto para assar, eu volto com vocês para finalizar e colocar para assar. E eu vou falar o tempo que ficou, tá ok? Pessoal, após o hambúrguer fermentar, ó, perceba que ele está bem fofinho, bem enxadinho. Eu vou pincelar ele com gema, tá? Ó, meu forno já está lá pré-aquecendo. Eu aqueço ele, pessoal, de 10 a 15 minutinhos. 250 graus forno de casa, tá bom? Forno de lastro, 180 graus. Se eu for fazer no forno turbo aí, 160 graus, mas é bom ficar de olho, tá? Então, ó, vou pincelar ele com gema. O meu aqui eu vou finalizar com gergelim em cima, que dá um toque mais especial. Pode ser orélamo e pode ser cheiro verde também, que dá um toque mais de produto aí chamativo, né? Chama mais atenção o cheiro verde. Como quem trabalha com lanche, trabalha com variedade, um você pode botar o gergelim, outro você pode botar o orégano e o outro você pode botar o cheiro verde. Quanto mais colorido, melhor para chamar a atenção, né? Olha aí, agora eu vou jogar o gergelim. Vou levar o meu para assar e passar entre 20 a 25 minutos e já volto para mostrar para vocês. Tá aí, pessoal, depois dos hambúrguer prontos, como eles ficam, olha, bem assadinho. Isso aqui, ó, você consegue se dourar de cima, deixando o seu forno de casa aquecer, pessoal, de 10 a 15 minutinhos a 250 graus, tá? Ele não vai ficar muito tempo no forno e aí, ó, vai assar rápido e vai ficar fofinho assim, ó. Maravilha para você bombar e não faça venda de salgado de lanchonete, tá bom? Olha, que maravilha. Se você gostou, já corre lá, taca o seu joinha para o canal Escola de Salgados. Se você puder compartilhar qualquer vídeo do canal, eu agradeço, pessoal. Estamos começando o ano aí, deu uma caída no canal. Então, dependo de vocês aí para poder ajudar o canal, jogar o canal para cima. Vamos compartilhar aí os vídeos, as receitas da Escola de Salgados e vamos ter sempre aí essas receitinhas para o Faça e Venda, para vocês bombarem aí no Faça e Venda. Tá ok? Um beijão para todos, um grande abraço e até mais!